Você já comeu o bolo de cenoura? Acho que sim, né? Já acertou o bolo de cenoura? Essa receita você nunca mais vai errar um bolo de cenoura. Olá, coleguinha! Voltamos com mais um vídeo no Bora Provar com Rose Mantelli, eu... Ah, é mesmo? Vamos fazer em homenagem à Páscoa um bolo de cenoura com aquela cobertura crocante de chocolate. Com aquela ladinha que fica, você morde, faz aquele creque, creque. Eu vou te contar um segredo, como é que você faz essa casquinha. Porque aí tem um detalhe. Já botei o forno a pré-quecer, 180 graus já, porque é a primeira coisa que a gente faz quando vai fazer bolo. Essencial pra massa entrar já no forno quentinho. Então, segunda coisa, já pra gente adiantar essa receita, a gente vai untar a forma. Porque é muito importante eu deixar tudo pronto pra gente fazer o bolo e já botar no forno. Ó, manteiga, uma camada fina, tá? De manteiga. Passa bem nas bordas, ó. E vamos colocar um pouquinho de farinha aqui, ó. Que eu já tô peneirando, a gente já... Uma fina camada de farinha também, ó. A gente vai fazendo assim... Vai fazendo assim nas bordinhas, ó. Vai caindo pras bordinhas... Para o bolo não grudar. Bem untadinha, bem... Bem bonita. Agora vamos para os cegredinhos do bolo. Cenoura, ó. Duas cenouras, tamanho médio, né? Vou descascá-la. Se você não quiser descascar, não precisa, tá? Essa casquinha aqui, você pode guardar, congelar num saquinho. Quando você for fazer risoto, pra fazer caldo, você pode usar suas casquinhas de cenoura pra fazer o caldo de legumes. Agora vamos picar. Vamos picar ela bem... Picadinhas. Eu uso meia xícara de óleo. Não precisa botar uma xícara inteira. Meia xícara basta porque eu vou botar meia xícara de leite. Então já reduzo um pouco da gordura, gente. Não fica tão, né? Porque é essa gordura, ó, meia xícara de leite também, porque é essa gordura que vai dar a maciez do bolo. Isso é um outro segredo, outro segredo, né? Eu não boto o açúcar aqui, eu boto o açúcar junto com a farinha ali, tá? Tem gente que bate junto, mas não precisa, não tem necessidade. Vamos quebrar três ovos aqui, separadinho, né? Porque sempre pode ter um premiado, né? Agora vamos bater. Enquanto bate aqui, você se inscreva no canal pra receber as notificações. Ativa todos os sininhos ali. Embaixo, porque toda semana tem receita aqui de graça pra você. Com todas as dicas, eu te ensino passo a passo. De graça? De graça. Não acredito. Que é melhor, né? O que a gente dá de graça hoje é nada, a gente ganha de graça praticamente. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então é de graça as receitas, tá bom? Então, bora lá? Acabou aqui, então leva uns dois, três minutinhos. Bate bem pra ficar a cenoura bem processadinha, tá? E deixa o seu like, né? Se você está gostando da receita e das dicas que é muito importante pra gente. Aqui, eu vou peneirar três xícaras de farinha, tá? Que é a quantidade pra esse bolo. Por que peneirar? Outra dica. Já que esse bolo aqui não tem as claras batidas, né? Ele é batido aqui o ovo direto no liquidificador, mas ele está emulsionando aqui com azeite. A gente peneira a farinha pra entrar um arzinho e ficar mais fofa a massa. Isso também ajuda não, né? Deixar o bolo soladão lá embaixo. Peneira a farinha se você não bater as claras em neve. Essa é outra dica, né? Agora, duas xícaras de açúcar, tá? Eu já misturo os dois aqui. Vamos dar uma misturadinha aqui na farinha. Comenta aqui embaixo se você já acertou o bolo de cenoura ou já provou ou nunca fez. Comente aqui no... Se você fizer essa receita, comente se deu certo, se não deu. Porque eu quero saber se eu estou ensinando vocês direitinho, não estou. Eu quero ter esse feedback de vocês que é muito importante pra nós. Agora a gente vai misturar aqui, tá? Vamos misturando aqui. Qual o segredo do bolo? O bolo... Não sai! O segredo pro bolo ficar maciozinho, gostoso, é você não bater demais a farinha, porque senão ela cria uma película que impede o bolo de crescer. Essa é outra dica também de bolo. Pra qualquer bolo, isso é... Pergunta bolo aqui. Tem a ver com o glúten? Tem a ver com o glúten. Não é o glúten, é a farinha. Ela cria uma película que tu desenvolve... É, na verdade é o glúten. Tu desenvolve esse glúten da massa. Isso a gente faz quando a gente faz pão, que daí a gente quer que ele cresça de uma maneira lenta. Né? O bolo não. O bolo a gente quer que ele cresça ali em 20 minutos dentro do forno e... Era isso. Que a gente vai só misturar, não bater. Porque é muito importante. Dá uma misturada bem bonita, assim, devagarzinho. Pra essa massa ficar bem fofinha. E o bolo ficar perfeito. Imagina isso aqui com a cosquinha de chocolate por cima. Muito bom! Que delícia! Bom, meus filhos amam bolo de cenoura, né? Dá pra você fazer com ganache também de chocolate, se você preferir. Olha que massa linda. Fofinha. Você tá vendo que tá fofinha, ó, Leandro? Fermento. A tampinha do fermento é uma colher de sopa, tá? Então, é ela que a gente vai usar de medida também. Ou você pode ter aquelas colheres medidoras também, que é uma colher de sopa. E a gente bota. Por último, o fermento sempre por último, porque ele age de duas maneiras. Em contato com o líquido, que é o caso aqui, que tem líquido, tem leite, tem ovo, tem óleo. E ele reage também ao calor. Então, quando tu... Esse teu bolo pode tá batuando, porque tu tá botando o fermento antes. Ou a validade do fermento também, né, gente? Sempre dá uma olhadinha. Se você fechou bem, sempre feche bem ele. Deixe ele bem fechadinho. E caso você tenha dúvida, você pode botar uma colherinha numa água. Que ele vai te dar... Ele vai ferver, se ele tiver bom. Se ele não tiver bom, ele não vai ferver. Então, ele vai ferver, sim. Que nem bicarbonato, assim, quando bota na água, sabe? Olha que linda essa massa. Olha que massa linda. Ó, daí tu dá aquela sentadinha aqui e dá uma... Vê que ele tá lá no fundinho, né? Essa forma é 30 por 20, né? Agora vai pro forno por 40 minutos. Outro segredo do bolo. Bolo, quando a massa é mais líquida, mais tempo ele vai ficar no forno. Quando a massa é mais firme, menos tempo fica. Essa é um pouquinho mais líquida, já vai ficar uns 40, 50 minutos. Mas faz o teste do palitinho, que não tem erro. Saiu sequinho, tá pronto. Bora pro forno, depois a gente volta pra mostrar como ficou. Olha a lindeza desse bolo de cenoura. Nem vou comentar, né? Você que vai comentar, eu não. Agora vamos pra receita da capinha crocante de chocolate. É muito fácil, mas tem seu segredinho. Fogo. Duas colheres de leite. Uma colher de manteiga. Já vai derretendo ali, ó. Uma xícara de açúcar. E meia de chocolate. Chocolate em pó. Isso é 50%, tá? Chocolate em pó, não é achocolatado. Fica melhor. Vou baixar um pouquinho o fogo aqui pra não... Aí se quiser com achocolatado. Pode fazer, mas é... Daí bota... Vai ficar mais doce, porque... O achocolatado tem açúcar, né? Então esse vai ficar com gostinho de chocolate mesmo. Daí a gente vai misturar aqui, até a manteiga derreter. E o segredo é quando não tem mais os cristalzinhos de açúcar, porque ele derreteu. É isso aqui. E mexer bem pra formar, porque quando tu faz uma calda, tu não mexe ela, porque senão ela cristaliza. A ideia é que é o contrário. Tu vai mexer pra cristalizar na hora que tu botar no bolo. É verdade. Entender, sim? Porque tu não pode agitar o açúcar quando tu faz uma calda. Tem que deixar ele ali, dourando a calda com açúcar, água com açúcar. Sem mexer, deixa o foguinho brando ali, ela vai fervendo, vai reduzindo, reduzindo. No máximo tu bota um pouquinho de água, assim, num pincelzinho na borda pra não queimar. Mas esse aqui é o contrário, tem que mexer. Pode mexer com uma colherzinha de silicone, pode mexer com um foizinho. Agora sim, ó, vou te dar o ponto aqui, ó. Ó, ó o ponto aqui, ó. O ponto é quando tu puxa ele e ele tá descolando que nem o brigadeiro. Esse é o ponto, ó. Pronto, ó, descolou. A gente desliga e taca no bolo. Olha isso aqui. Meu Deus, que uma tortura psicológica. Agora a gente vai partir. Para ver como ficou por dentro essa fofura. Olha, tá quente. Ah, bolo. Eu vou pegar um pratinho, peraí. Um pratinho e um garfinho. E agora a gente vai cortar esse bolo de cenoura. Olha, ele tá se desfazendo de tão macio que tá. Olha aqui. Meu Deus, olha. Não, olha por dentro aqui. Que espetáculo. Não dá dor de barriga, tá? Pode comer. Olha aqui, ó. Olha, filme. Foco. Foco na fumaça. Para ficar craqueladinho. Você deixa esfriar, né? Um pouquinho o bolo que ele vai ficar bem craqueladinho. Mas agora a gente... A gente merece um like, né? Não, merece um like, né? Olha, olha. Nunca mais você vai errar o bolo. Bora provar, né? Meu Deus. Meu Deus. É muito bom. Olha, passa em casa. Você nunca mais vai errar esse bolo. Porque ficou um espetáculo. Ficou delicioso, delícia. Hum, olha, escorreu a caldinha. Então, vamos comer mais um pouquinho, né? Hum, hum, fica bom, né? Tchau, coleguinha. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. Há, tchau! Legenda Adriana Zanotto